O Sporting no jogo frente ao Viking. Entrou à costa e o Sporting ganhou dinâmica e objetividade. Foi sobre ele que foi cometido a falta que daria o penalti que a IU transformaria no único golo do jogo. Estava sem entrar no último quarto de hora, o Sporting precisava de marcar pelo menos mais dois. Não marcou, mas teve ocasiões para isso. E sempre à costa esteve no lance. Aqui foi o Iordanov, fez o remate e a recarga, o guarda-redes defendeu. Depois o festival à costa. Aqui foi o defesa que acabou por salvar. Este pé-volley de cabeça evitou o golo e depois foi o poste, quando faltavam quatro minutos para o final.